Para a pintura dessa rosa, eu vou usar o marrom, o jatobá, a cor areia, o camoça e o branco para iluminar. Vou fazer essa pintura dessa rosa aqui com o pincel menor, o pincel aqui é o número 8. Vai ter partes aqui nessa rosa, que eu vou precisar usar o número 4 para a gente fazer alguns movimentos aqui da rosa, que não dá para fazer com o número 8. Então, vou iniciar com a cor areia. Vou começar por essas pétalas que estão por baixo. Vou fazer pétala por pétala. A cor camoça, só no cantinho do pincel, venho aqui abaixo dessa pétala. E abaixo aqui da outra rosa. A cor areia, sempre eu venho com a cor areia na pontinha da pétala. A cor camoça, só no cantinho do pincel, venho aqui abaixo do copinho, já venho colocando a cor camoça. A cor areia na pontinha da pétala. A cor areia na pontinha da pétala. Agora venho com a cor camoça. Vou fazendo aqui logo as duas cores. A cor mais escura e a mais clara, que é aqui na pontinha da pétala. A cor areia, aqui no copinho. E nessa parte aqui do copinho, tem uma pétala virada. Então, eu venho com a cor camoça aqui, ó, nessa parte. E aqui. E vou misturando, ó, a cor camoça com a cor areia. A cor areia aqui, continuando fazendo as pétalas. Essa rosa, eu vou fazer pétala por pétala. A cor camoça. Agora, eu vou preencher toda ela com a cor areia e a cor camoça. Agora, eu vou passar pra essa parte aqui do outro lado. Areia. E venho aqui, ó, embaixo de cada pétala, escurecendo com a cor camoça. Prontinho. Prontinho. Agora, eu venho aqui no copinho. Eu vou começando aqui da parte de cima com a cor areia. Eu venho preenchendo quase todo o miolo aqui, ó. E agora, eu venho com o camoça. E vou misturando aqui, ó. Essa parte aqui, ela tem que ficar bem escura, porque ela está por baixo das folhas. Então, já venho diretamente preenchendo com a cor camoça. Agora, eu vou trocar de pincel pra me preencher essas partes aqui que ficaram em branco. Vou pegar o pincel de número 4. E vou preencher aqui. E agora, eu vou trocar de pincel pra me preencher essas partes aqui que ficaram em branco. Pronto. Aqui, eu já fiz a base da rosa. Agora, eu vou trocar de pincel. Vou usar o pincel número 8 da Kondo. Vou pegar a cor Jatobá. E vou dar profundidade aqui nessa rosa. Tinta só no cantinho do pincel. Pronto. Aqui também, nessa parte de cima, eu coloco um pouquinho do Jatobá. Embaixo de cada pétala, eu vou jogar uma esquinha do Jatobá. E vou espalhar essa tinta, ó. Vou mesclando ela. Onde eu trabalhei com o camoça, eu venho trabalhando agora com o Jatobá. Essa rosa, gente, ela não é muito difícil de pintar. Porque você vai seguindo o risco. Então, não tem tanta dificuldade na pintura dessa rosa. Pronto, gente. Aqui, eu já dei mais uma profundidade nela. Agora, eu vou pegar a cor marrom. O marrom, gente, é só uma esquinha que a gente vai trabalhar aqui nessa rosa. Vou colocar aqui, ó. Abaixo do copinho. Só uma esquinha do marrom. Pronto. E aqui no miolo. Aqui nessa parte da viradinha, essa pétala, ela dobrou aqui. Então, eu vou deixar ela bem mais escura. Pronto, gente. Agora, eu vou iluminar a minha rosinha. Pra iluminar a rosa, eu vou usar um pincel da série 421. O número 6. Tinta só de um ladinho do pincel. Vira a tinta pra fora. E vou iluminar a minha rosinha. Aqui, eu vou fazer os cortes de cada pétala. Aqui, eu estou usando o branco, gente, natural. Porque quando ela secar, ela vai sumir. Tinta virada pra cima. Faço aqui a boquinha da rosa. Dou umas três pinceladas aqui, ó. E volto desmanchando aqui, tirando a marcação. Agora, eu vou fazer as pétalas aqui de dentro. Tinta só de um lado do pincel. Coloco o pincel bem em pé. Vou fazendo tipo umas vírgulas aqui. Se você for fazer essa pintura no tecido de agudão, é bom você fazer o corte das pétalas, o branco, com a mistura do areia. Ó, tinta só de um lado do pincel. Faço aqui o movimento da pétala. E volto desmanchando aqui, ó, tirando a marcação. Tinta só de um lado do pincel. Vou fazer aqui o copinho da rosa. Com o próprio pincel de cabo vermelho, eu vou fazer esse movimento aqui da viradinha do copo aqui. E aí Esse branco aqui, quando secar, ele vai sumir um pouco. Ele vai ficar mais suave. Então, eu não vou nem precisar retocar. Vou pegar aqui um pincel filete. Esse pincel, gente, ele já tá bem assanhadinho, ó. Bem arrepiadinho. Então, eu acho bom pra fazer os detalhes aqui da rosa. Então, vamos aqui com o sépia. E vou colocar os miossóticos aqui dentro do miolinho da rosa. Pronto. Minha rosinha prontinha. Agora, eu vou fazer a rosa cor de rosa e a branca.